Vale do Aço, um rapaz de 21 anos, ele foi preso por estar com sintomas de embriaguez e dirigir automóvel aí pra Tinga, né? É, de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito bateu o veículo durante uma fuga da polícia. Ih, meu Deus! A Gisele Ferreira que conta o detalhe, toda encrencada aí, né Gisele? Boa tarde! Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A polícia militar realizava um patrulhamento de rotina pelo bairro Planalto, quando viram um motorista com outros ocupantes andando pela contramão no bairro. A polícia foi atrás deste condutor e aí houve uma perseguição porque o motorista decidiu fugir dos policiais. Durante o trajeto ali da fuga, os policiais acabaram abordando o condutor do motorista, o condutor do veículo que disse o seguinte, não parou porque havia ingerido bebida alcoólica e por isso então decidiu correr ali dos policiais, né, pra evitar um flagrante. Mas não teve jeito. O condutor foi abordado e conduzido para a delegacia de polícia civil e pode responder pelo crime de trânsito. E olha só Nico, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, trata-se de uma infração gravíssima com multa de R$ 2.934, além de suspensão do direito de dirigir por 12 meses e vai responder tudo isso aí agora, né Nico? Fugiu da polícia, havia ingerido bebida alcoólica, inclusive ele confessou e agora vai responder por esse crime aí na justiça. Volto com você. É a embriaguez até que não tem problema, né Gisele? Cada cor embriaga do jeito que quiser, né? Agora, tomar a direção do veículo tá errado, né?